Dá um rasante Castiel, nunca aperte o... o botão do meio do mouse 500 metros, aperta E aí moça? Puta que pariu! Ah, o jogo é pra dúvida Mas eu consegui não Eu não sou mais que essa Agora eu sou uma Uma mocinha, olha meu tamanho Quatro Quatro Quase mole Não é mole não, meu irmão Não é mole não O povo escolheu a Grobo Eu tô segurando uma arma invisível Fala direito, filha da puta Fala direito, filha da puta Pessoa não tá vendo como tá funcionando? Tem que ligar no Whatsapp Acho que só você que tem Vai, abre a porta Nossa, antes do cara usar o bagulho já abriu a porta Segura a porta Segura a porta Ô Castiel, é o seguinte Ele saiu, ela saiu Tô bem Será que não tá aberto aqui atrás agora? Usa a chave Eu vou pro elevador Eu vou pro elevador Eu fui pro um F Só tem erva nesses banheiros O que esses caras fazem nesses banheiros? Tem a Browning aqui? Qual que é a Browning? A Browning, a... Fui! 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 Não mata meu homem não Outro cara aí O cara não te viu, mano Fui! Enredito Eu tenho que me recuperá Eu estou me recuperá Eu errei Eu tenho que me recuperá Olha na minha Não! Ah não Não, não jogo mais Eu sou o espectador, onde vocês estão? Você tá meio preparado ali Não, eu sou o espectador no game, é isso que eu quero dizer Eu só virei a DM do jogo Virei a DM do jogo É sério, olha na live Eu tô vendo você debaixo da terra, você tá andando ainda Cara, câmera livre Morreu, morreu Ah, vi, já vi Dois caras Ai, ai Corre, corre Para, pressão, velho Eu me assustei Cuida da puta Que isso, tem uma escopo de 84 aqui Ai, ai O cara aqui, o cara aqui Vai, 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 vai Gente, cara aqui Quack, quack, quack Tem o maior tempo que eu escolho esse cara, eu parei para lutar o cara para assim Quack, quack Vem trançando aqui, ó Caca, farra, entrando Tá cheio de bicho Volta, pega! Salva! Volta que deu gosto também Fudeu, ele vai vir Segura a porta, segura a porta Alguém aqui Não dá para segurar, essa porta não segura Gente, deixa eu perguntar, como eles vão sair daqui agora? Peraí, peraí, eu acho que ele não sai Pega aqui, Alfredo Meu Deus, ele atravessou Ele atravessou! É uma vermelha Ah, gente, como vocês estão de munição de pistola? Falou, otário Ah, que susto Ah, tá Ô, mongol, não é para voltar não, doença Eu não voltei Isso Você está piscando, velho Eu voltei no mapa, velho Você está flutuando Você está usando o hack, seu filho da puta Morreu Eu não gosto de Coelhos não sabem nadar Cara, eu sou muito ruim como um coelho, velho Na moral Opa, não sou não Deu chutão nele ainda Ai, ai Saiu até sangue na cabeça Ai, que dó, velho Caralho Tá, três roladas é o limite Cadê a faca, velho? Ai, ai Porra, mas que chute foi esse que o cara me deu, velho? Uh Ai, ai Ai Estou bem Morreu Eu vou pular Não foi uma boa ideia O Urcão já está até fumaçando, velho Meu Deus, agora eu vou ser pousando o bagulho Que isso, velho Sequestrei, ó Meu Deus do céu, velho Ah, é shift, velho Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Castiel Sobe Sobe Uhuuu Beleza, essa é a base da artilharia da unidade Vai Ai ai, quebrou o joelho Nossa, cara Tá bom, minha voz, que eu assisti, ó Eu ficaria vivo Ah, não, velho Caralho, eu não consigo pegar ali, velho Na moral Caralho Que é essa? Caralho Odei O urso pega? Não, não Não Vomita pela bunda Não sei Não, cagar é diferente Vomita pela bunda Isso aí não cabe um urso pedaço Vai, mãe do Vick Cadê ali, Vick Ai, fudeu O zumbi está batendo na porta Eu vou segurar a porta Na hora que você estiver na porta, você avisa Fudeu 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 Meu Deus do céu, tem três Subi aqui Corre Corre Sobe 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 Pega a erva Pega a erva Eu não quero a erva, não Fala com a erva Pega a erva Eu tô brincando Eu tô brincando Não é pra mim, não Ah, velho, vou lá, velho Sai do Frank Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Ai, ai Vamos morrer Tchau, Alfredo Espera aí Puta merda Leva aí, desça tango com ele Desça tango Arrasta eu também Desça tango com ele Eu te atropelei com o helicóptero Tá falando, dá pra chamar Eu só não sei se dá pra vocês participarem Filho da puta Eu não fiz nada Eu só cheguei perto do helicóptero Desculpa Que isso? Que isso? Que aconteceu? Que aconteceu? Que susto Gente, vem pra cá Vem pro outro lado Rápido Abre a porta aqui Tem uma xótica sobrando aqui Eu abri a porta ali Do armário Ai, ai Ai, crudo Caralho Deu uma Quem dá sub ganha amor eterno É verdade Não precisa falar nada não É mentira É verdade, gente É verdade É verdade Quer dizer que você ama muitas pessoas Eu amo muito chave Quantas chaves Muitas pessoas Eu tenho acho que 5 sub 6 camere 6 camere 6 camere Ah, não quero jogar isso, velho Vou pegar a faca Oué, bobão Fala, fã! Fã, tu filha da puta! Fã, tu filha da puta! AAAAAH! Um... Quem fez toda essa malha? Fã, bom bom! Fã, bom bom, mamãe! Eu sou. Fã, fã! Fã, fã! Fã, bom bom! O que aconteceu? AAAAAH! Fã, fã! Fã, fã! 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 Legenda Adriana Zanotto